A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 1 versículos 39 a 56 Naqueles dias Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia, entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou, bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Maria disse, a minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é Santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o temem. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometeram aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou três meses com Isabel e depois voltou para sua casa. Festa da Visitação de Nossa Senhora a Isabel. Festa da Arca da Aliança. Nossa Senhora que recebeu esse título tão bonito, por ter passado aqueles três meses na casa de Isabel, ela que trazia em seu ventre aquele que é o guarda de Israel, aquele que é o Redentor, o Senhor nosso Deus, Jesus Cristo. Peça da Visitação. Quem poderia proclamar o Magnificat, a não ser aquela pessoa que foi apressadamente a uma cidade da Judéia para servir e para amar? Quem poderia cantar o Magnificat, se não aquela pessoa que tinha dito o seu sim a Deus, eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra? Quem pode cantar o Magnificat ainda hoje, se não aquela pessoa que consegue enxergar no meio de todas as tribulações e sofrimentos existentes no mundo, aquele fio de ouro que conduz todas as coisas e que não permite que o desespero tome conta das pessoas? Quem pode cantar o Magnificat a não ser Nossa Senhora, Nossa Senhora da Visitação, Nossa Senhora Arca da Aliança? Aprendamos com Maria, vivamos a palavra de hoje, dirigindo-nos continuamente e apressadamente, com presteza a servir e amar o nosso próximo. De nossa boca também poderão brotar cânticos de louvor e de alegria. Palavra de Vida Eterna. Palavra de Vida Eterna.